E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazi, estou aqui novamente no GTA V Online E hoje manos, hoje eu vou fazer aqui um skill testezinho de moto, beleza? Deixa eu só escolher aqui minha moto galera, eu acho que vou de Akuma, é eu vou de Akuma galera, faz tempo que eu não pego Akuma E gente, olhem só, deixa eu mostrar aqui o nome dos jogadores pra vocês Bom gente, tem uma pessoa aqui ó, que se chama, deixa eu mostrar aqui pra vocês, na moral gente, estou muito feliz Olha o nick dessa pessoa, Lipão joga muito, mano, o nome dele é Lipão joga muito, aí é fã Beleza? Então gente, vamos deixar aqui embaixo muitos likes, porque quem gosta de Fortnite vai amar a corrida de hoje Sim galera, hoje vai ser a corrida do Fortnite aqui no GTA Meu Deus, olha só o que aparece ali no fundo já gente Meu Deus do céu, é a lhama gente, é a lhama A lhama do Fortnite invadiu o GTA Tá top, não tá top Cê é louco? Bom gente, vamos deixar aqui embaixo muitos joinhas Faz bastante tempo que eu não faço mais corridas de estruturas gigantes É, eu já fiz muitos, muitos monstros aqui no canal né Já fiz a corrida do tubarão gigante Meu Deus, vai ser difícil passar desse primeiro obstáculo Pô, mal comecei a corrida e já tô na sofrência gente Tá maluco? Lhama gigante gente Nossa, que bem feita essa lhama Olha isso mano, muito bem feito É difícil a gente achar corridas bem feitas Eita nós, tem uma pessoa voando ali hein gente Cê é louco, tem uma pessoa voando ali Voandinho Voandinho, voandinho, voandinho Bom, vamos ver se esse teste aqui não vai ser muito difícil Achar a lhama no Fortnite É bem difícil né gente É, eu só acho a lhama quando tô com muita sorte É a famosa lhama da sorte né gente Só se você ter sorte você pega a lhama E vamos ver se hoje gente Esse aqui vai ser o skill test da sorte Eu já vi que não foi Não vai ser, sabe por que rapaziada? Tem um checkpoint aqui no fundo E eu acho que ninguém se deu conta gente Que tem um checkpoint aqui no fundo Olha só a galera voltando ó Meu Deus mano Mal começou a corrida E eu já fui trollado Beleza mano Essa corrida promete meus amigos Essa corrida aqui promete demais Olha só Tem gente na minha frente E aqui marca que eu tô na primeira posição Mesmo tendo gente na minha frente Porque muita gente se esqueceu de pegar o checkpoint Que tá lá atrás galera É que dificilmente a gente começa uma corrida Com o checkpoint atrás da gente né Os checkpoints precisam estar na frente Não atrás né pessoal Olha isso Tem gente passando galera Tem gente passando Sem ter pegado o checkpoint Tem gente que passou E não pegou o checkpoint igual eu E eu acabei caindo ali Bem no finalzinho Bem no finalzinho Ó se você curtiu Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal também Porque todos os dias Saem 4 vídeos novos Por aqui Beleza E nossa mano Essa aqui foi a lema mais troll Do mundo Do GTA né A lema mais troll do GTA Esse maluco que tá na minha frente aqui Gente Ele também não pegou o checkpoint Ó agora que ele se deu Não sei se ele se deu conta já Enfim Ele não pegou o checkpoint galera Meu Deus Meu Deus do céu Esse negócio aqui ó Tá meio Eu não gosto Porque isso aqui buga muito gente Olha 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 Esses obstáculos aqui Bugam demais Yes Yes Pegou o checkpoint Vamos que vamos gente Será que o Lipão Joga muito Conseguiu passar Já dos primeiros obstáculos Será que ele pegou o checkpoint Olha só O Lipão joga muito Tá na segunda posição Lipão joga muito Como eu falei pra vocês antes É o nome de um Jogador aqui no GTA né Tem uma pessoa que Que se chama Lipão joga muito Nossa Esse Eu acho que eu tinha que ir Do debate gente A Kuma Tá estragando O meu rolê Só que não Papito Tem que respeitar A Kuma Gente Tem que respeitar A Kuma Eita Ih Rapaz Não é que é troll mesmo Olha só Tem uma cerca Aqui do lado E aí eu tenho que dar Volta Ó É troll Gente Que ele é minha troll Hein papai Que isso Ó Tem algumas cercas Aqui no meio Ó Ih Bati na cerca É do lado É do lado Gente É aqui do lado Ó Muito troll Pro meu gosto Ah Peguei o checkpoint Yes Olha a lhama Que show Até Quem acompanha O Fortnite Até tá ligado Que Essa semana É Apareceu um monte De lhama É Em Londres Na Alemanha Também Um monte de lhama Apareceu pela cidade Tá ligado Em Londres Na Alemanha Também apareceu Várias lhamas Espalhadas Espalhadas Em algumas cidades De lá E agora Até Até aqui no GTA Apareceu uma lhama Gente A lhama do Fortnite Olha mano Tem até olho na lhama Gente Eu pensei que Ah 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 Mano Eu poderia ter passado Isso aqui muito fácil Muito Muito antes Só que eu fui trollado Mané Vamos lá O teste não tá Não tá sendo difícil Gente Eu só perdi muito tempo No comecinho Por motivo daquele Eita Cai não Cai não Longe de mim Cai com essa Com essa cuminha aqui Nossa Olha só No fundo Vou poder explodir Gente Aqueles cones Show 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 Isso é um teste complexo Complexo Eu diria Lhama roxo Só que O tenso É que agora A lhama foi Aqui eu acho Que eu consigo Pular E já peguei O checkpoint Mas é bom A gente É bom a gente Fazer aqui Todo o caminho Mesmo Pra não ter problema Né Eita Equilíbrio Dentro das Das casas Olha isso Gente Equilíbrio De fogo Pô Tem uns obstáculos Bem Diferenciados Aqui hein Gente Olha a lhaminha Ali do lado Olha que lhaminha Louca Você é louco Show Olha a explosão Bum 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 Olha a explosão Olha a lhama Ó Já que eu tô aqui Na linha de chegada O pessoal tá levando Um tempinho Até Até chegar aqui Vamos ver a lhama Ó Tem o olho ali Que é uma pedra Tem uma seta Ali na lhama Tá show né gente Tá show Yes Ó Mesmo Sendo trollado Gente Nessa corrida Eu consegui ainda Chegar na primeira posição Eu não tinha visto Eu não tinha visto mesmo Que tinha um checkpoint Atrás de mim E olha isso gente Eu tô expectando aqui Um jogador E ele também Não pegou ainda O checkpoint Que tá atrás dele Gente Olha isso aqui No mapa Olha o mapa Olha o mapa Ele tá aqui Mas tem um checkpoint Aqui atrás dele Gente E ele não viu Mano É a corrida A corrida mais troll É Da lhama Aqui no GTA Sem dúvida alguma Pô Como assim Ninguém viu Que tem um checkpoint Atrás Eu me dei conta Quando eu resetei Primeira vez Que eu cheguei lá em cima Aí sim que eu me dei conta Que tinha um checkpoint Lá atrás Olha isso Olha o checkpoint Lá atrás Ó Vocês vão conseguir ver Olha o checkpoint Lá no fundo E ninguém tá pegando O pessoal tá com minhoca Na cabeça Eu acho Não sei Só pode Só pode Então gente Vamos nessa Eu vou puxar aqui O repeteco Mande energias positivas E eu volto com vocês Daqui a pouquinho Pra fazer o repeteco E tentar chegar Ó Em first De novo Beleza Então explode o like E let's go Estou de volta gang Vamos que vamos Vou trocar minha moto Eita Calma 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 Cadê a bate Cadê a bate Tô em choque Aqui tá bate Confirmei Aê moleque Fico em choque galera Porque o tempo Tá acabando E eu não achei a moto Eu tenho que tornar uma bate Né gente Eu tenho que tornar urgente Uma bate Eu sei que eu tô falando Já há muito tempo Mas gente Eu vou tornar uma bate Na minha live Lá no meu facebook Eu faço lives Todos os dias praticamente Lá no meu facebook Então se você não curtir Minha página do face ainda Ó Link aqui embaixo Na descrição Certo Porque eu tô fazendo Muitas lives lá Inclusive eu tô Até jogando GTA Às vezes Então não se esqueçam De curtir minha página lá Porque você não pode perder As lives do Limpão Limpão joga muito Igual o O brother falou Ele tinha que ter colocado O nick dele Sabe como? Limpão profissa É Limpão profissa Eu me esqueci De pegar o checkpoint Viu só gente Essa corrida aqui é muito troll Meus amigos Ou se é troll Eu já tava fazendo aqui Passando dos obstáculos Sem ter pegado o checkpoint Tá maluco mano Cadê o Cadê o Cadê o Cadê o Limpão profissa Hein gente Que se esquece De pegar as checkpoints Tá doido tio Sério Tá maluco Não faço mais Essas corridas Trolls não gente Nossa O parceirão Pegou a Rakuchou Qual foi tio Pegou a Rakuchou E mano Pode ter certeza Absoluta Que no RPT Com muita gente Também vai se esquecer De pegar o checkpoint Eu tive que sair Da corrida E entrar de novo Porque o pessoal Não tava terminando Sério gente Ninguém tava Completando a corrida Anda tio Não precisa driftar não Deixa eu passar Antes disso Boa Aqui é só fazer curva Tiozão Tá maluco A gang tá como? A gang tem choque Com essas corridas Trolls Agora eu vou passar Em tempo ninja Em tempo ninja Eu vou passar Em tempo record Meus amigos Coloquei de manhã Pra dar aquela diferenciada No clima Ae yes Eu acho que com o abate Vai ser um pouco mais Fácil Olha só Já consegui passar aqui De first Nossa Antes eu levei muito tempo Gente Ah Vamos ver se eu não vou Bater agora Gente Um Aqui 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 Ih rapaz Trollou É muito difícil Se lembrar Mesmo Fazendo Repeteco É difícil Se lembrar Aonde tem cerca Ou não Olha a lhama Olha a lhama Se é louco A lhama tá bem certinha Em cima do Nosso prédio aqui Do GTA Da nossa casa Deixa eu ver se é É Tá em cima Da nossa casa Aqui do GTA Do meu prédio Do GTA Hum Esse Esse obstáculo aqui Esses carros velhos Essas latas velhas E também pneu São dois obstáculos Que eu Tipo Detesto aqui no GTA Mano Assim Depois que eu passo Ok Eu acho azica Mas o problema é passar Nesses obstáculos Eita Lelê Olha Abuga tudo Opa Opa Minha moto virou do nada Que Rapaz A gente imita Até nos bugs Até nos bugs A gente é profissa Tem que respeitar O profissa Respeita Opa 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 Aqui tá cortado Gente Ao meio Tem que respeitar O profissa Aí Show Eu não sei se eu vou conseguir alcançar O primeiro colocado Agora eu acho que eu vou honrar Minha segunda posição mesmo Eu acho que eu vou ficar em segundo Gente Aê Peguei o checkpoint Olha só Eu cortei todo o caminho Já rampando ali direto Pro checkpoint Gente Só na estratégia Bom Eu acho que agora eu vou ficar em segundão 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 É nóis Quem que tá aqui É o Vitor Tamo junto Vitor Queima pneu Queima pneu E olha só Ele foi com a Kuma Gente Par Pode terminar Pode terminar Leque Eu gosto muito mais De ficar em segundo Eu acho que ele quer que eu termine Então é nóis Vitor Tamo junto Tamo junto Isso que é gangue do Lipão Isso que é gangue Tá ligado Isso que é gangue Show Então galera Foi esse daqui O skill test de hoje Skill test bem diferenciado Mano Ia ficar mais louco ainda Se a gente passasse em cima da lhama Eu gostaria muito de passar Andar Em cima dessa lhama Já pensou um skill test Passando em cima da orelha da lhama Ia ser nervoso Passar em cima da orelha da lhama Da cabeça dela Ia ser Zica Mas infelizmente a gente não passou Só que os obstáculos aqui compensaram Foram bem legais Esses obstáculos E Se vocês nem curtiram o vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar muitos joinhas aqui embaixo Propostar cada vez mais skill test E se vocês são novos no canal Se inscrevam aqui embaixo Porque todos os dias É quatro vídeos novos Então Clique aqui embaixo No botãozinho vermelho E é isso pessoal Um abração Do Lipão Até a próxima E Fui